Música Tudo bem, sua irmã? Isabel Isabel, prazer Prazer Se alguém não tem a minha Isabel Não tem a minha mãe Não tem a minha mãe, a minha família Bem-vinda, tá? Lá de as filhas. Não, né? Tomei. Tomei. Lógico, vocês tomam banho. Seu cabelo é da comida Garnier? Sim. Sim. Garnier. Eu não sei. Não sabe o que quer achar. Seu sapato é tão bonito, seu tênis. Eu quero, né? Bem simpática, viu? É a Isabela ou a Isabela? Isabela, não. A gente já conversa, tá bom? É muito simpática, tá? Tem o Chico. Tem o Chico? São muitos. Me lembro. Deixa eu ver o que é que é o meu amor. Incrível, né? Não sei o que que ela sente isso, né? É. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. Viu? A gente já conversa, tá bom? Seu nome? Jéssica. Jéssica, prazer, viu? Prazer ter você aqui. Jéssica, você viu com quem aqui? Minha namorada. O que é da namorada, Jéssica? Ah, tá ali. Legal. Você gosta dos dias da semana? Uhum. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Segunda, terça, quarta... Quinta, sábado e domingo. Ah, você acha que são quantos dias? Sete. Sete? Então, vamos lá. Segunda... Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, tá bem! Certo. Está errado, não tá? Está errado, não tá? Está errado, não tá? Não. Ah, não? Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, tá bem. Sábado é o quê? S... Sãnt... Cara, cara! Qual é o seu nome? Kátia... você viu com quem? Com a minha mãe, o marido e meus filhos da minha galera! Sassar... Sassar agora mesmo! Sassar... Sassar! É a quinta... Tá vendo? Depois da quinta é o quê? Só chata mesmo, tá? Vamos conhecer aqui. Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Henrique. Henrique? Henrique. Muito bom. Você vem com quem, Henrique? Eu vim com a namorada. Com a sua namorada. Prazer, Henrique. Prazer. Muito bom, Henrique. Beleza? Tá tudo bem? Você é a primeira vez que você vê no show? É, primeira vez. Ah, legal. Sua namorada também? Sim. Ah, você já tinha sido impenatizado antes? Eu acabei de perceber que sim, eu já dormi, eu já usei isso algumas vezes. Qual que é a sensação? Qual é a sensação? Foi igual? Foi, foi parecida. É, é, é. Pode falar. Não, não. Pode falar, pode falar. Não, é que a... É que a Ilme, ela tem uma parada com... Um cheiro, assim, é só... Não, eu entendi. O seu cheiro, o cheiro dele tá bom? O cheiro dele tá o quê? Tá o quê? Não, mas assim... Tá bom, né? O cheiro dele tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito bom? Ah... Será desde em quanto tá o cheiro dele, bom? Tá, assim... Nove e meio. Nove e meio. Obrigado. Nove e meio. A sua namorada não pode sentir. Então... É que ela tem uma parada com o cheiro, entendeu? Ah, tá melhor eu nem ir lá. A melhor eu nem chegar perto. É... 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 Tá bom. Tá bom. Legal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Trouxe uma pistola hipnótica. Presta atenção aqui. E essa pistola hipnótica, toda vez que eu der um cheiro em vocês, simplesmente vocês voltam pra aquele estado de relaxamento que vocês se encontraram. Que estado gostoso. Ela funciona mais e mais assim, ó. E aí... Tires. E aí... Três. E aí... E aí... ... O legal é que ela tem um tiro sequencial. O legal é que ela tem um tiro sequencial. O legal é que ela tem um tiro sequencial. O legal é que ela tem um tiro sequencial. O legal é que ela tem um tiro sequencial.